Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há uma palavra que atravessa, de certa forma, os Evangelhos, que é o reinado de Cristo, o Reino de Deus. São Marcos, por exemplo, no início do seu Evangelho, toma as palavras do Nosso Senhor e diz assim, cumpriu-se o tempo e o Reino de Deus está para chegar. Convertei-vos e acreditei no Evangelho. O Reino de Deus está para chegar. E no final da sua vida, quando Jesus, quando Nosso Senhor, este Jesus, a quem nos dirigimos nestes dez minutos de oração, quando Jesus está cravado na cruz entre dois malfeitores, em cima da sua cabeça está um letreiro que diz assim, Jesus, Nazareno, Rei dos judeus. Ele é Rei. É Rei e vem estarar um Reino, um reinado na Terra. E quando nós, quando eu, pensamos no reinado, é provável que nos venha à cabeça o poderio de um monarca, de um rei desta Terra, o sete real, uma coroa sobre a sua cabeça, grandes territórios governados pelo rei, uma corte que o honra, um castelo, um exército, um poderio espantoso, e um domínio sobre vários territórios. E, de facto, os judeus, os judeus pensavam e tinham esses desejos que, finalmente, fossem libertados do jogo dos povos inimigos. Naquele caso, eram os romanos que dominavam o território daquela que é a Terra Santa, no tempo de Jesus. E quando Jesus falava do Reino de Deus, eles não conseguiam entender muito bem como é que era possível a que reinado se referiria Jesus. De facto, quando o Evangelho da Missa de hoje fala-nos de um diálogo que tem os fariseus que perguntam a Jesus quando é que vem o Reino de Deus? Esse Reino de Deus que Jesus fala e Jesus respondeu-lhes, dizendo o Reino de Deus não vem de maneira visível, nem se dirá, está aqui ou ali, porque o Reino de Deus está no meio de vós. Ou também se diz, com outra tradução, o Reino de Deus está dentro de vós. Reino dei entre a vós este. O Reino de Deus não vem de uma forma ostensiva. E é verdade. E é verdade, e nós damos conta disso, porque, basta pensar, na vida do Nosso Senhor, de Jesus, na tua vida, Senhor, podias ter nascido num castelo, mas não. Jesus nasceu numa gruta em Belém, adorado, em primeiro lugar, pelos pastores. Depois tem uma vida, para assim dizer, escondida, numa oficina de Nazaré, nasce numa família simples, e é aí que cresce, e que vive, e que aprende. E também a sua vida, não, naqueles 30 primeiros anos da sua existência, não tem nada de especial. Afim ao cabo, podíamos dizer que é uma vida parecida, de certa forma, com a nossa. E assim, Jesus, também nos ensina a santificar, ou seja, a dar um valor eterno, um valor salvífico, às pequenitas coisas da nossa vida, porque aí, nos temos que santificar, e não nos milagres, que, em princípio, não vão acontecer na nossa vida. Ora, isto ajuda-nos, pode ajudar-nos, e vamos pedir ao Espírito Santo, que nos ajude a fazer este tempo de oração, e a pensarmos, Senhor, o que é que eu quero da Tua vida em mim? Às tantas, podíamos pensar que ser cristãos é ser dominadores, por assim dizer, é ir pelo mundo como vencedores, e não é assim. na prática, depois nós verificamos, que somos minoria em tantos lugares, que até somos perseguidos, que há muitos que não nos entendem, muitas pessoas, nossos contemporâneos, até da nossa família, que não entendem a nossa vocação, o nosso ir à missa, as nossas orações, e para que é que nós nos amos, e por isto, e isto, e aquilo outro. Então, onde é que está a força de Deus, a força do Seu reinado? e Jesus insiste, Jesus diz, o meu reino, o reino de Deus, não vem de maneira invisível, nem se irá, está aqui, ou ali. Não sei se te recordas num diálogo de Jesus com Pilatos, em que Pilatos pergunta a Jesus, então, tu és rei dos judeus? e Jesus diz-lhe que o meu reino não é deste mundo. É rei. Jesus não deixa de dizer que é rei, mas a minha realeza não é deste mundo. E depois diz assim, se a minha realeza fosse deste mundo, os meus guardas estariam lutado para que eu não fosse entregue às autoridades judaicas. Portanto, o meu reino não é de cá. E Nosso Senhor, diz-nos o Evangelho de início de hoje, diz-me o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está dentro de nós. E agora, perguntemos-nos, Jesus quer reinar no teu coração e no meu coração. Jesus, tu és o dono da minha alma, o dono do meu coração? És Jesus o rei das minhas decisões? O que é que isto quer dizer? Que a minha vontade é forte, que eu tenho sentido sobrenatural? Que aquilo que está, aquilo que orienta as minhas decisões, a minha vida, é a vontade de Deus, é esse reinado de Cristo? Ou são os meus caprichos? Ou são as coisas mundanas? Ou a influência daquilo que diz ou daquilo que pensam as outras pessoas? Isto às vezes sucede entre tantos cristãos que até vão à missa, se calhar alguns de nós que estamos a rezar neste momento, mas depois percebemos que na nossa vida há uma força maior, é essa força que devia reger a nossa vida, que é a força da graça de Deus. Eu diria que isto sucede porque nos esquecemos da nossa alma que Jesus Cristo deve reinar e reina na nossa alma em graça. Que pelo batismo e quando estamos confessados, que Jesus mora no nosso interior. Nós somos, como dizia São Paulo, somos templos do Espírito Santo. Pensa nisto, pensemos nisto, Senhor, ajuda-me a dar-me conta que te levo e que me acompanhas para todo lado. Quando vamos pela rua e reinamos, reinamos, porque podemos ver uma coisa que nos perturba ou que nos faz mal, mas Jesus Cristo está connosco e pedimos a sua ajuda. Porque vemos uma notícia que não nos agrada ou uma guerra, esta situação que estamos a observar estes dias de uma guerra tremenda e confiamos em Deus e dizemos, Senhor, o teu reino não se manifesta dessa forma, da forma que nós gostaríamos, mas queres reinar dentro de mim? e procuramos fazer a sua vontade em todos os momentos. E para isso é preciso, diria uma vez uma expressão que achei uma certa graça que me fez pensar, não devemos ter alma de porteira. Sem que isto signifique, obviamente, uma crítica às porteiras, que muitas vezes e também cumprem o seu papel, a sua função. Mas o que é que é uma alma de porteira? A alma de porteira, pensava, é aquela pessoa que está à janela e se calhar às vezes vemos em alguma aldeia ou em alguma cidade também, em algumas ruas, em que se vê aquelas senhoras porteiras que estão à porta do prédio, ou estão à janela da sua casa, no resto de chão, olhar cá para fora, para o bairro, a ver tudo aquilo que se passa cá fora e depois a comentar com as vizinhas. A alma de porteira é aquela que está sempre a olhar para fora e nós temos que olhar para dentro de nós, onde está Cristo, onde está Jesus, na nossa alma em graça. Pede a Jesus que não tenhas os teus sentidos dispersos, procura ter uma mortificação dos sentidos. Isto sucede, ou melhor, isto não acontece quando nós estamos sempre a pensar, estamos sempre com música, ou os nossos sentidos estão sempre à procura de mais séries, de mais Instagram, olhar para o telemóvel, olhar para Netflix, uma música constante. Isto não é bom, não nos faz bem, porque não nos permite ter aquele recolhimento necessário para ouvir a Deus. diz um ponto de caminho de São José Maria Escrivar, recolhe-te, procura Deus em ti e escuta-o. Procura-lhe Deus dentro de ti. Senhor, o que é que tu queres de mim nesta situação? Jesus, Jesus, perdoa-me porque fiz aquilo e não devia ter feito. Jesus, ajuda-me. Senhor, obrigado por esta situação. E vamos falando, e vamos falando para dentro, por assim dizer, não falamos para fora, mas temos um diálogo com Deus que sempre nos acompanha. Isto é ter a presença de Deus. Isto é permitir que Jesus Cristo reine no nosso coração? Ora, isto exige recolhimento. Exige que nós estejamos sempre a olhar cá para fora. Como diz outro ponto do caminho, para que has de olhar? Para que has de olhar? Se tens a Deus dentro de ti, para que has de olhar se o teu mundo, entre aspas, o trazes dentro de ti. O mundo da graça, o mundo que é Deus, o mundo que é essa nossa relação com Deus, que se calhar é aquele evangelho que escutámos na manhã, no domingo anterior, é aquele conselho que nos deram na confissão, é aquele livrinho que lemos e que nos ajudou tanto, mas que por vezes, quando nós não sabemos ser a recolhidos, se dissipa imediatamente, nos entusiasmamos com coisas bonitas que ouvimos importantes, mas que imediatamente se perdem, porque estamos sempre a olhar cá para fora e nos esquecemos. Pois, hoje vamos pedir a Jesus este que nos ajude, que nos ajude a que o seu reino seja dentro de nós, que Jesus Cristo reine em nós, que pensemos mais nele, como Nossa Senhora que sempre meditava no seu coração na Palavra de Deus. Pois, a ela lhe pedimos que nos meus pensamentos, nos meus olhares, nos meus desejos também, nos meus sonhos, nas minhas aspirações, que seja Cristo quem reina. E então? E então isto não se nota, se calhar, de uma maneira ostensiva, é provável que não, mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que se nota. As outras pessoas, não o fazemos por isso, notam. Aqui, há algo diferente, porque levamos Deus para o mundo. Doutor, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os porem em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjos da Minha Guarda, entrecedei por mim. Mãe Imaculada,